Salve galerinha, mais um gameplayzinho aqui de Fortnite pra vocês, desta vez pra mostrar aqui uma vitória que eu fiz jogando em duo com a minha esposa. Ela tá na tela de baixo, tô na tela de cima, tô com a Eevee cromada ali em cima, aquela Eevee prateada, que combina muito com esse cenário. Vocês estão vendo que tem várias partes que estão prateadas, que estão cromadas nessa atualização aqui na temporada 4 do capítulo 3. E aí eu eliminei um carinha ali, como vocês puderam ver, e eu percebi que tinha mais gente ali dentro dessa construção. O cara tava se escondendo na bordinha da safe por ali. E aquela construção ela tá cromada, então eu tava esperando pra ver se o cara não ia atravessar a parede, que dá pra atravessar a parede nessas construções que estão cromadas, né? Então a gente ficou esperando, eu fiquei mirando ali embaixo, eu achei que ele ia sair dali. Mas o cara me surpreendeu, saiu por cima e a gente pegou ele na borda da safe ali. O cara, acho que, não sei nem se ele morreu pra safe ou morreu pros tiros, mas acho que foi pros tiros. Uma vitória aí em duo, galera. Não esquece do like e comenta aí pra eu retribuir no seu comentário com o like também, tamo junto. Eu fui!